Olá, boa noite! O carnaval chegou! A maior festa popular do país já movimenta apaixonados de todas as idades no Rio Grande do Sul. E no feriadão da folia, autoridades de trânsito redobram a fiscalização nas estradas. Veja também, no norte do estado, reajustes dos postos de combustíveis estão na mira do PROCON. Com estoques em baixa, Hemocentro faz apelo por doação de sangue. E no esporte, os gols da vitória do Inter contra o São José no Gauchão. O preço da gasolina subiu 17,6% no Rio Grande do Sul nos últimos seis meses. Conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o valor médio praticado no estado é de R$ 4,35. O litro mais caro foi encontrado em Bagé e o mais barato na região metropolitana. Em Erechim, no norte, o valor médio da gasolina está em R$ 4,56. Os altos preços assustam os consumidores e acenderam também um alerta no PROCON. O órgão promete intensificar a fiscalização, já que nesta semana a Petrobras diminuiu o valor de saída dos combustíveis nas refinarias. A reportagem é da TV Bom Dia. Apesar da queda, isso não significa necessariamente que a redução chegará ao consumidor final na bomba, que reclama do alto preço dos combustíveis nos últimos meses. Aqui em Erechim, a maioria dos postos de combustíveis cobra até R$ 4,56 pelo preço da gasolina comum, um valor muito alto de acordo com a maioria dos motoristas. Por isso, o PROCON vem fiscalizando os postos, para saber se os valores agora com o novo desconto tendem a diminuir ou aumentar. O PROCON tem feito a fiscalização sistematicamente. Nós fizemos um ano passado, já iniciamos esse ano novamente com as nossas fiscais percorrendo os postos e solicitando notas de compra de combustíveis, que é onde a gente pode averiguar se existe alguma diferença ou uma disparidade de preços. Para o diretor do PROCON de Erechim, é necessário que o consumidor tenha paciência e pesquise sempre a melhor opção na hora de abastecer. Existem postos que fazem o preço de combustível mais em conta, outros um pouco mais alto devido aos custos também de transporte, de frete, pagamento de ICM, aquela coisa toda. A Petrobras explicou que a queda é em razão da nova política de revisão de preços, divulgada no dia 30 de julho do ano passado. Com o novo modelo, a petroleira espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores. Apesar das campanhas de conscientização e do aumento na fiscalização, a Operação Viagem Segura de Carnaval começou da pior maneira. Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um grave acidente na BR-386, próximo ao trevo de acesso ao Mirante Tamandaré, no norte do estado. O feriadão de carnaval é historicamente um dos mais violentos nas estradas gaúchas. Carnaval, sinônimo de estradas cheias e também de fiscalização. A Polícia Rodoviária Federal está com reforço de efetivo e juntamente com o Departamento Estadual de Trânsito, realiza blitz na saída para o litoral. Eu acho que é muita gente despreparada que viaja só o fim de semana e falta um pouco de conscientização e educação mesmo. Então isso aí vai ajudar todo mundo a melhorar um pouco e diminuir o número de acidentes aí. É bom, daí evita o pessoal que anda bêbado ou corre também, anda sem documentação. Ajuda bastante o trânsito, que está um perigo. A gente viaja bastante, todo dia a gente vê a ultrapassagem em lugar que não pode, alta velocidade. Eu acho que a imprudência não escolhe dia, né? Ela acontece diariamente. Então se tu tem fiscalização, acaba minimizando os problemas, né? Este é considerado um dos feriados mais violentos, segundo dados do Detran, com uma média de 5,4 vítimas fatais por dia nos últimos 11 anos em rodovias estaduais e federais. Em 2017, foram 29 mortes em seis dias de operação. Porque ele tem a característica dobrada de um feriado normal. Tem feriados no verão que o movimento é só para o litoral. Feriados no inverno que é só para o interior. Esse é misto. Tem muita gente para o litoral e muita gente circulando no interior, o que torna todas as estradas movimentadas. A pressa tem sido a maior causa de acidentes. Além de ter paciência, a orientação é revisar o veículo antes de sair, usar o cinto de segurança e dirigir com atenção redobrada. Não usa o telefone, deixa para o passageiro, ou desliga, ou bota no silencioso. Não mexe o telefone. E não force a ultrapassagem e respeite os limites de velocidade. O álcool é outro fator agravante do acidente. Ele vai ser coibido com fiscalização. Todo motorista abordado pode ser convidado a fazer o teste do etilômetro. E nós consideramos extremamente perigoso o motorista que bebe e dirige. É crime fazer isso. Vão beber, bebam, mas não peguem o volante na sequência. No ano passado, a PRF registrou 12.700 infrações de trânsito durante a operação de carnaval, mais da metade por excesso de velocidade. Feriadão prolongado começando e muitos serviços não funcionam nesses quatro dias. O expediente nos órgãos estaduais vai ser retomado somente na quarta-feira de cinzas após a uma da tarde. É o caso do Hemocentro, das agências do Tudo Fácil, Corsã e CE. O Banrisul volta a atender às 11 horas da quarta e os demais bancos ao meio-dia. Já os correios reabrem ainda pela manhã. E aqui em Porto Alegre, os supermercados fecham apenas na terça, mesmo dia em que o transporte da capital sofre alteração, funcionando com tabela de feriado. Já os trens circulam com horário de feriado, tanto na segunda como na terça, quando o intervalo entre uma viagem e outra vai ser de 15 minutos. E com a chegada do feriadão de carnaval, os bancos de sangue do Estado reforçam o pedido de doações. Devido ao período de férias, o número de doadores caiu e é preciso repor os estoques. O Marcelo sempre pensou em doar sangue, mas ontem recebeu um empurrãozinho amigo para decidir ir ao Hemocentro. Eu decidi vir hoje por um colega meu que me instruiu, que ele é doador já há mais de 30 anos, né? E aí ele me instruiu e eu vim, até por causa do carnaval. Tradicionalmente, o feriado de carnaval é um dos mais violentos do ano e por isso a demanda por sangue aumenta. Atendendo a este apelo, as doações dos últimos dias já foram encaminhadas para os 40 hospitais atendidos pelo Hemocentro. Mas faltam doadores de todos os tipos de sangue no fator RH negativo, que é menos comum do que o positivo na população. Mas todas as doações são necessárias, e sempre. A princípio, todos nós devemos doar sangue, claro, que quem tem saúde, né? Quem tem uma boa saúde, tem que estar bem alimentado, no mínimo 16 anos, né? Claro que com a autorização, né? Por escrito dos pais, né? E reconhecido em cartório. E para quem já é doador, até os seus 69 anos incompletos. E isso, as pessoas precisam ter boa saúde, né? Não tomar nenhum tipo de medicação controlada, estar bem. O Matheus completou 16 anos, idade mínima requisitada para doação. E atendeu ao chamado. O relato de quem doou sangue pela primeira vez, mostra como é fácil ajudar ao próximo. Chega aqui, tu é bem atendido, responde a questionário ali, e vem aqui, aí logo é rapidinho, né? Logo mais, é só uma picadinha, como dizem, né? E já ajuda uma ou até mais pessoas, né? Que precisam do sangue para a saúde delas. Neste sábado, quem estiver em Porto Alegre pode doar sangue na Santa Casa, no Hospital de Clínicas e no Conceição, das 8 horas da manhã até o meio-dia. E a vara de execuções criminais da capital determinou a condução coercitiva do secretário da Segurança Pública do Estado, por desobediência. Conforme a decisão, César Schirmer deve ser levado ao juizado ou uma delegacia de polícia para explicar por que não foi cumprida a determinação de remover os detidos dos centros de triagem para casas prisionais. Em nota, César Schirmer considerou a decisão abusiva, arbitrária e injusta. A Secretaria disse que a Procuradoria-Geral do Estado já recorreu e ainda aguarda uma posição do Judiciário. Vamos agora a um resumo de notícias desta sexta-feira. Trinta pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos hoje numa operação contra o tráfico de drogas em Canguçu, no sul do Estado. As investigações da Polícia Civil mapearam o fluxo de entorpecentes na cidade e revelaram que o negócio era comandado de dentro do presídio estadual do município. O feriadão de carnaval vai ter sete pontos impróprios para banho no Rio Grande do Sul, todos em águas internas. Conforme o relatório de bauneabilidade divulgado hoje pela FEPAM, os locais que representam risco para os banhistas são Ainda hoje, veja como o clima da folia de Momo já tomou conta do Estado. E depois do intervalo, a goleada do Inter contra o São José pelo gauchão. A gente já volta. Nos últimos dias, muitos moradores de Porto Alegre têm percebido alteração no gosto e no cheiro da água. Mas a Prefeitura garante que o consumo não traz risco à saúde. Em épocas de estiagem, ao abrir a torneira, a água pode apresentar características diferentes das esperadas. Na última semana, a população tem sentido cheiro e gosto de terra na água. Por isso, para quem trabalha na produção de alimentos, o cuidado precisa ser redobrado. Na terça-feirinha especial, a gente percebeu que na água tinha terra mesmo. A água estava vindo com terra e não teve condições de uso. Mesmo assim, o Departamento Municipal de Água e Esgotos garante que a água não apresenta riscos. Mesmo com a presença do gosto terroso, ela continua atendendo os requisitos de potabilidade do Ministério da Saúde. Então, ela segue segura para o consumo humano. Além disso, conforme o DEMAI, as análises não comprovam as alterações no líquido. Mas o monitoramento mostrou a presença de microalgas próximo à foz do rio Gravataí. Existem cinco pontos de captação no lago Guaíba. A partir das informações sobre as mudanças na água, o Departamento tomou algumas medidas. O DEMAI, então, já intensificou tanto as suas análises quanto os processos de tratamento de água. Adicionando dióxido, de cloro e carvão ativado. Com esse fim, de melhorar a condição organoléptica da água. Ou seja, essa presença de um gosto terroso, de um cheiro relacionado à terra. E prosseguem os esforços para salvar a Beneficência Portuguesa, um dos hospitais mais tradicionais de Porto Alegre. Após o carnaval, uma equipe do Hospital Sírio-Libanês chega à capital para fazer uma auditoria na instituição. As portas não fecharam. O hospital tem internados, no momento, três pacientes. E estão em negociação as alternativas para retomar a atividade plena. Na semana que vem, na tarde de quarta-feira, é esperada uma comissão do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. A consultoria de gestão integra o programa de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS. Todos os hospitais filantrópicos do Brasil, 2.200, que atendem mais de 53% dos atendimentos do SUS, podem requerer consultoria de gestão de hospitais de excelência. A Beneficência Portuguesa pediu e receberá. Qualquer outra entidade filantrópica que quiser, nós, governo federal, pagamos a consultoria de gestão, porque a economia e a eficiência gerada por uma consultoria especializada representará mais atendimentos de saúde com o mesmo recurso que nós dispomos. O presidente do CIMERS, que está à frente da campanha para salvar o Beneficência, classificou a consultoria do Sírio-Libanês como de excelência. Paulo de Argolo Mendes explica que ela se soma a outras equipes de diagnóstico administrativo e financeiro. Hoje existe interesse da Universidade Federal de Ciências da Saúde para transformar o Beneficência em um hospital escola, além de planos de saúde e hospitais privados. O futuro é muito promissor. Temos o Banco do Estado do Rio Grande do Sul trabalhando já na auditoria, até duas casas depois da vírgula, quer dizer, no mínimo detalhamento, a Caixa Econômica Federal, que tem uma linha de financiamento específica para recuperar hospitais. Então, é uma conjunção de fatores que apontam claramente para a reabertura em grande estilo da Beneficência. Vamos agora às notícias do esporte. A Cristiane Matos já está aqui com a gente para falar principalmente da goleada do Inter na noite passada contra o São José. Cris, boa noite. Como foi? Pois é, foi uma goleada mesmo, Dalva. Foi também uma grande atuação da equipe colorada. Boa noite a você, boa noite aos nossos queridos telespectadores. Foi talvez até o melhor jogo dos comandados de Odair Hellman, que tiveram aí uma boa produção no ataque e dois gols de William Potker. É um resultado também para trazer confiança ao grupo que terminou a sua pré-temporada e agora vai firmar o seu time ideal para o gauchão, para a Copa do Brasil e mais adiante para o Brasileirão. Mas vamos ver o que interessa? Olhe na tela para conferir os gols do Inter. William Potker, aos 23 minutos do primeiro tempo, marcou 1 a 0 no Beira Rio. D'Alessandro, aos 42 minutos, fez 2 a 0 o Inter. William Potker, aos 44 minutos da segunda etapa, fez mais um. E ainda deu tempo para Klaus, aos 49 minutos do segundo tempo, definir o placar. Inter 4, São José 0. Está aí então a goleada do Inter sobre o São José, que faz o Colorado reassumir a terceira posição do campeonato gaúcho. Agora, a equipe está a um ponto do Chavante, que está na segunda colocação, e também do líder Caxias, mas este último tem aí um jogo a menos, ou seja, ainda vai jogar na rodada. Lembrando que no Carnaval não teremos jogos do estadual. Só a partir da quarta-feira de cinzas é que voltam as atividades no gauchão. E na quarta-feira o Grêmio já vai ter decisão, Cris? Como assim? É bem isso, Dalva. É decisão, porque durante o feriado de Carnaval, o Grêmio já vai viajar para a Argentina, porque tem o seu primeiro confronto na Recopa Sul-Americana contra o Independiente. Para esse primeiro jogo, o técnico Renato Portaluppi já admitiu que pode fazer mudanças na equipe. Cícero, que jogou de centro-avante contra o Cruzeiro e o Brasil de Pelotas, pode recuar para o meio campo, dando lugar a Jael no ataque. Outro que também pode deixar o time titular é o lateral-direito, Madson, que não teve bom aproveitamento até agora. Léo Moura deve assumir o seu lugar. E para o torcedor gremiça, que está preocupado com o desempenho da equipe, vale ressaltar. O Independiente também não começou bem um ano. Em cinco jogos, venceu só uma, empatou três e perdeu uma. Do time que venceu a Sul-Americana, metade segue no plantel. Grêmio e Independiente iniciam a disputa pela Recopa às 10 horas da noite de quarta, horário de Brasília. E o Grêmio também está perto de anunciar o centro-avante Hernani Brocador, que teve passagens pelo Atlético Paranaense e também Flamengo. Mas mais detalhes desse acerto o Grêmio só vai anunciar quando ele realmente desembarcar aqui em Porto Alegre. E por hoje era isso, Dalva, eu estou saindo de férias, então um bom carnaval a todo mundo. E a gente se vê, então, no retorno lá em março. Tá certo, Cris, até março então, mas a gente continua trazendo as notícias do esporte aqui no Panorama, claro. Até a noite, até as férias. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este feriadão de carnaval. Tem ainda o clima da folia, que já está tomando conta do Estado. É daqui a pouco. O carnaval está começando e será que o tempo vai ajudar quem quer cair na folia? Hoje à tarde já teve temporal em diversas cidades gaúchas, inclusive no litoral norte, onde 45 mil clientes ficaram sem luz. Em Porto Alegre, como você vê aí nas imagens, o céu carregado já anunciava o perigo. A chuva veio acompanhada por ventos fortes, com rajadas que chegaram a 80 quilômetros por hora e derrubaram árvores. E para os próximos dias a previsão também é de instabilidade, viu? É que amanhã uma frente fria deve provocar chuva em todo o Rio Grande do Sul. Vamos ver no mapa aí a previsão para este sábado, que vai alternar pancadas de chuva com períodos de melhoria. E tem alerta para o noroeste, onde tem risco de temporais. Instituto Nacional de Meteorologia diz que pode ventar forte e também cair granizo. O dia fica abafado e quente. A máxima chega aos 33 graus em Porto Alegre e aos 36 em Santa Rosa. Já para os veranistas de Capão da Canoa, termômetros oscilando entre 24 e 34 graus. Com a chuva, o calorão vai diminuir. O domingo já vai ter temperaturas bem mais agradáveis, abaixo dos 30 graus na maioria das regiões. E tem boa notícia para os agricultores que sofrem com estiagem, porque a instabilidade ganha força. São esperados volumes de chuva mais expressivos do que no sábado. Já na segunda, o tempo limpa na metade oeste. E para a alegria dos foliões, na terça do feriado de carnaval, finalmente a previsão é de sol, predominando em todo o Rio Grande do Sul e também lá em Santa Catarina, para quem for para a praia. Mas faça chuva ou faça sol, quem quer curtir o carnaval não desanima. Até porque a programação vai ser intensa. No sul do estado, por exemplo, vai ter desfile de escolas de samba, blocos de carnaval e trio elétrico. Essa folia eclética para todos os públicos acontece em Tapes, na Costa Doce. E hoje já é dia de Muamba por lá. Quem nos conta os detalhes é a reportagem da Lagoa TV, nossa parceira na região. Aqui em Tapes, a expectativa é que o carnaval reúna mais de 30 mil pessoas na avenida. Os desfiles vão acontecer nos dias 9, 10, 11 e 12 de fevereiro. Quatro escolas de samba vão disputar esta competição. Na sexta-feira ocorre a Muamba. No sábado e no domingo ocorrem as competições, os desfiles oficiais. E na segunda-feira, o desfile das campeãs. O carnaval aqui em Tapes tem a expectativa de ser um carnaval ao mesmo tempo familiar, mas também muito bom para os moradores e turistas que são foliões. Porque além das escolas de samba que desfilam na Avenida Assis Brasil, também há a presença de músicos e trio elétrico com bandas ao vivo durante toda a noite e à madrugada. E tem novidade no carnaval de um dos municípios mais importantes do Norte Gaúcho. Depois de dois anos sem desfile das escolas de samba, Passo Fundo volta a ter atração de forma competitiva. A preparação das entidades carnavalescas está a todo vapor, mas os desfiles só acontecem em março. Agora é a vez do carnaval popular. E na reportagem da UPF TV, você confere a programação completa. Tambores aquecidos e muito samba no pé. Na escola, bom sucesso. O que não falta é vontade de carnaval. Depois de dois anos sem desfile, o grupo se prepara para voltar para a Avenida. A bom sucesso foi uma das primeiras escolas a começar a ensaiar para o carnaval de 2018. Preparando a escola para esse carnaval, essa volta do carnaval de 2018. Eu acho que a escola do bom sucesso foi a vice-campeã em 2015 e ela vem agora com o intuito de ser campeã do carnaval de 2018. A última edição do desfile foi em 2015. Nos dois anos seguintes, as escolas não contaram com o recurso público e a comemoração foi cancelada. Já nesse ano, a organização começou mais cedo e nos dias 9 e 10 de março, o samba sai da quadra e invade a Avenida. As escolas já estão se preparando para o grande desfile do dia 9 e 10 de março, na Avenida de 7 de setembro, lá do Bourbon. E o desfile vai ser com seis escolas de samba. Além de grupos que nós vamos convidar da terceira idade, vamos convidar o grupo da PAI também, nós vamos convidar para desfilar. Enquanto isso, o pessoal se prepara por aqui. Olha aí a Thaís, é a única mulher da bateria, mas também é ela quem dá o toque para manter a harmonia do grupo. Eu procuro sempre aprender, porque o carnaval a gente tem que aprender. Não, tipo, pegar ali o instrumento, pegar e tocar por tocar. Não, tu tem que escutar, tem que tirar sol. E se você se pergunta o que é que faz essa mocinha aí sambar tanto, ela tem a resposta na ponta da língua. A gente dança muito bem para a gente agradecer o adeus. Talvez um dia ela até vire a rainha da escola. Até lá, já vai dar para ter recebido alguns conselhos da atual ocupante do cargo. Paixão, primeiramente, muito pela escola. Segundamente, muito samba no pé, simpatia. Ter paixão pelo samba, que não é fácil. Tem que ter muito amor mesmo. Para uma rainha boa, tem que ser assim. Mas além do desfile fora de época, eles também se preparam para sambar no carnaval popular aqui de Passo Fundo. A programação acontece nos dias 11 e 12 de fevereiro. No domingo, dia 11, nós teremos o carnaval infantil. É um show infantil e é o convite à comunidade para que as famílias levem as crianças, levem as crianças fantasiadas, inclusive, para fazer um carnaval infantil, que acontecerá das 18h até as 21h no Parque da Gália. Na segunda-feira, na véspera do feriado, então, teremos o carnaval adulto, com uma série de shows que vão resgatar também um pouquinho da história do carnaval, os melhores sambas em enredos de todos os tempos, a participação do bloco da PAI, que já é conhecido da comunidade. O melhor de tudo isso é que está todo mundo liberado para aproveitar essa grande festa brasileira. Muito samba no pé e esse clima de diversão contagia pessoas de todas as idades. Para muitos folhões, o primeiro passo é cuidar do figurino. Aí a criatividade rola solta. É só deixar as fantasias e acessórios darem aquele toque especial para a festa. Porto Alegre está em clima de folia. No centro da cidade, as vitrines estão decoradas com temática de carnaval. Nesta loja de fantasias, máscaras e colares havaianos são os artigos mais procurados pelos adultos. Mas quem aproveita mesmo são as crianças. Tiago experimenta ansioso a sua fantasia. É a fantasia do Harry Potter. Ai, que legal. E onde é que tu vai pular carnaval? Lá no Geraldo. Luana também está empolgada. No último carnaval que teve na praia, tinha um desfile e eu gostei do desfile. Tu vai fazer um desfile e vai concorrer num desfile de fantasia? Vou. A avó Coruja dá total apoio. E todo ano, desde pequenininha, ela está acostumada com fantasia. Gosta da folia? Gosta da folia. A festa de Momo contagia até quem já deixou de ser criança há muito tempo. Quem disse que tem idade para cair na folia? Aqui no Asilo Padre Cacique, não tem. Os idosos se divertem com o tradicional baile de carnaval realizado há 13 anos. O embalo de marchinhas, eles relembram os velhos tempos. E não poderia faltar a escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval. Dona Osvaldina, de 91 anos, não quis participar do concurso. Ela preferiu dar oportunidade para as outras. Eu tenho muita faixa lá no meu quarto. Ah, deixar para quem vai concorrer, né? Eu sou até, graças a Deus, sou até misto, Padre Cacique. O Carnaval em Porto Alegre começou no final de janeiro e vai até quase final de março. No bairro Cidade Baixa e na Orla do Guaíba estão previstos desfiles de 18 blocos entre os dias 13 de fevereiro e 18 de março. Mais uma vez, o desfile oficial será fora de época. As escolas de samba entram na avenida nos dias 22 e 23 de março. E nesse clima de folia, a gente encerra a edição de hoje. Nos despedimos mostrando imagens ao vivo lá da Freeway, na altura do acesso à RS 118, onde o trânsito está completamente parado. Alguns carros se movimentando, mas trânsito bastante intenso. Para você que vai viajar rumo às praias do litoral norte e de Santa Catarina, muito cuidado. A todos uma boa noite e ótimo Carnaval!